Paz de Deus a todos, pessoal, mais uma aulinha aí abençoada pra vocês, já deixa aí o seu like. Tá vendo aí essa girassol? Vamos pintar ele? Pega o amarelo ouro, é uma aula bem rápida e prática, tá bom? Já curta e comenta. Ó, amarelo ouro, você preenche o círculo em volta e joga para cima, ó. Tá vendo? Joga para cima, cuidado pra não passar muito do risco, tá bom? Mas se borrar um pouquinho, não tem nada a ver, tá bom? Eu tô com o pituar, enfim, eu jogando de baixo para cima, ó, de baixo para cima. Uma dica, não risca muito forte, porque o amarelo, quando você for pintar com amarelo, porque às vezes fica mostrando o risco, tá bom? Aí eu peguei a cor cenoura, o mesmo pincel pituar número 4 da Castelo, faço o primeiro círculo e vou jogar para cima, ó, para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro, em cada pétala. Olha aí, que lindo, cenoura, tá bom? Essa cor é. Aí você vai pegar agora um pincel menor, tá? Para fazer as pequenininhas também, no pezinho delas, das pequenas, você vai jogando cenoura para cima. Olha aí, que lindo. Simples, né, gente, essa pinturinha? E fica essa linda geração. Vocês que pediram aí, seguidores, e pedem também o que você quer pintar. Peguei o pincel sintético, gente, que é esse pincel laranja sintético da Castelo, da Condor, número 12, e aí eu vim com o amarelo canário em todas as pétalas pequenas primeiro, ó, de um lado, de outro. Lembrando que o pincel está de lado, ele não está com a cara do pincel, é na lateral do pincel, ó. Você vem de um lado, do outro, de um lado e do outro. Jogando para baixo, para encaixar com a tinta que a gente jogou ela para cima. Agora a gente vem de cima para baixo. É sempre bom, quando você trabalhar com o amarelo, você dá uma retocadinha, ó. Eu estou dando aí uma retocada, porque às vezes mostra muito risco. Então aí você pode esperar secar um pouquinho, dar uma retocada. Aí como eu estou gravando, eu estou retocando logo, está vendo? E vai ficando essa belezura de girassol. Agora eu vou para as pétalas grandes, de cima para baixo e jogo para dentro. Vou varrendo também, ó. Vou jogando o excesso, limpando para dentro. Pincel na lateral. Pincel está de lado. Não tem erro, gente. Girassol é a flor que não tem erro. Não tem erro. Preencheu sombra e luz. E já fica essa belezura, ó. De um lado. Aí vem o seguindo risco do outro. Do outro. E varrendo para baixo, gente. Aquele jeitinho abençoado de ensinar vocês aí. Quem tem dúvida na pintura em tecido. Lembrando que a gente está pintando aí no tecido, pessoal. Esse tecido é o percal. Ó, de um lado. Venho do outro. Gente, deixa aí uma nota de 0 a 10 para a minha aula, se você gostou. Tá? Para que eu possa estar me aperfeiçoando cada vez mais. Agora vamos pegar pituá número 0. Pituá menor. E o caque. Circula, circula, circula. Com o caque. Ó, e agora sépia. O sépia que vai dar essa vida, ó. Venho circulando em volta, fazendo logo um contorno com o sépia. Sempre essumando para que as tintas fiquem encaixadas. E aí eu venho dar batidinhas, ó. Um pouquinho do sépia. Você vem dando essas batidinhas para dizer, fazer essa ilusão biótica, que é a semente da nossa girassol. Olha que lindo, gente. Agora vamos pegar, gente. Só um pouquinho do branquinho. A isquinha do branco. Ó, faço aí esse círculo. Dou aquela batidinha em volta. E finaliza aí o nosso girassol, gente. Vocês gostaram? Não esquece de orar a Deus por mim. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.